A Web TV Massapé e o programa Samuel de Lima já se encontram aqui na Agropet, onde nós estamos hoje com um evento em homenagem ao dia do cliente. E aqui nós estamos com o Pedro, representante da empresa RBL, que está com essa parceria especial nessa manhã aqui na Agropet. Pedro, bom dia. Quais são as novidades hoje para os clientes de Massapé aqui na Agropet? Bom dia. Bom, você hoje aqui da cidade de Massapé pode estar comparecendo ao nosso evento, né? A gente tem uma parceria aqui muito bacana com diversos brindes que você pode estar ganhando. Vermificação, sachê, comedouro, enfim, tem alguns brindes para que você possa estar aqui, digamos assim, recebendo esse carinho acolhedor tanto da empresa RBL Distribuidora como também da Agropet. Tem consulta também, tá? Diversos tipos de ração, medicamentos, vacinas, testes, enfim, aqui você tem todo o suporte que você precisa para o seu pet, tá? Então, compras a partir de R$30,00, você ganha o direito de estourar um balão. E aí no balão tem algum brinde também. E mais importante, os 10 primeiros tutores que vierem com o seu cão para cá vão ganhar já automaticamente a vermifugação gratuito, tá? Então, corre para cá para a Agropet, pessoal, para conferir todas as oportunidades. Portanto, você que está em casa, não perca tempo. Vem aqui para a Agropet e conferir as novidades. Vamos mostrar aqui os produtos? Quais são aí os produtos que a gente tem? A gente tem aqui alguns sachês, né, para cão e para gato de diversos sabores diferentes, né? Tanto para filhote como para cães adultos e também específico para raças, né? Então, raças pequenas, raças médias, raças grandes. Então, a gente tem uma variedade de sachês muito grandes. A gente tem os vermífugos. Nossos vermífugos são plus, tá? Então, eles são proteção garantida para o seu pet, tanto para gato como para cachorro também. A gente tem comedouro, a gente tem alguns outros brindes disponíveis dentro da loja, né? Que estão disponíveis também para o cliente. Brinquedo, mordedor, também está disponível nos estouras balão. Então, é isso, né? E as rações da gente também da linha Super Premium, da purina, né? Purina muito conhecida já no mercado, consolidada a qualidade da ração. Então, é isso que a gente tem para oferecer para o Tudor e para o pet, lógico, sempre o melhor. Portanto, você que está em casa, não perca tempo. Venha aqui para a AgroPet. Seguimos aqui na AgroPet. Agora, falando com a nossa veterinária, a doutora Débora, as novidades deste sábado, neste café da manhã, em homenagem ao dia do cliente. Bom dia a todos. Estamos aqui, mais uma vez, prestigiando, junto com nossos amigos e clientes, um café da manhã, junto com a empresa RBL. Temos também aqui verificação gratuita. Você que trouxer o seu pet, a gente vai estar fazendo a administração aqui na hora. Então, traga o seu pet para que a gente possa prestigiar esse momento. Temos também estoura balões e muitos brindes. Então, venha conferir aqui junto com a gente. É isso aí. Vem para a AgroPet. AgroPet, vamos falar com o Ebranite, que trabalha aqui. Ebranite, quais são as principais qualidades de ração que o público está procurando aos animais? Bom, geralmente aqui na loja a gente tem todo tipo de qualidade de ração. Temos desde as iniciais, as básicas, que são as mais baratinhas, até as melhores, que são onde o animal vai ter mais nutrientes. Até eu faço uma categoria, que as rações são as standards, as prêmios, prêmios especiais e as superprêmios, que são as quatro categorias. Há um exemplo de ração que a gente pode ter, que é uma ração boa, e eu acho que um custo-benefício seria, vamos lá, para a Gato, no caso, a Cat Show, que é uma ração prêmio especial e tem um valor interessante nela, e a gente consegue converter muito o cliente para ela, que é uma ração saudável, tem nenhum tipo de corão, certo? E o animal tem uma saúde tanto no sistema como também no pelo. Portanto, são diversas opções em rações que você pode encontrar aqui na AgroPet, também tem vacinas, tem vitaminas? Isso, tem vacinas, tem vacinas em geral, em todo tipo de vacina, temos as medicações, os acessórios também, a gente tem muitos acessórios, e tem também o nosso atendimento com a nossa médica veterinária, que é a doutora Débora. Só, a questão da pessoa que vai viajar, tem também o equipamento todo aqui, para a pessoa poder levar o seu cão, o seu gato? Tem sim, a gente tem tantas caixas de transporte, de todos os tamanhos, e a gente também faz a emissão do atestado, e geralmente quando vai viajar de um lugar para outro, é bom ter o atestado, né? A gente faz aqui também o atestadozinho. Olha aí que importante, você que vai viajar e está precisando de um atestado, para poder entrar com o gato, com o cão, no ônibus, avião, tudo isso aqui é disponível, né? Isso, isso. Com a doutora Débora Beté Débora. Portanto, não perca tempo, venha conhecer a AgroPet. Seguimos aqui na AgroPet, vamos falar agora com o Eliesio, da Vetnew, e representando também a RBL, estamos aqui com o serviço de vernifugação. Eliesio, qual é a importância dessa vernifugação e como é esse procedimento? Bom dia, Samuel, tudo bem? Pessoal, a vernifugação, os 10 primeiros clientes que chegarem aqui no pet shop vão estar ganhando a vernifugação. ela é extrema importância, tá certo? Para a saúde do seu pet, para manter a saúde do animal, manter também com relação à saúde gastrointestinal, né? Livre de parasitose, tá certo? Então, o animal, para se manter saudável, ele precisa estar sempre com a verma infugação em dias. E se essa verma infugação, ela vale tanto para gatos como cães também? Tanto para cães quanto gatos, tá certo? Os dois públicos a gente vai estar atendendo hoje, com a verma infugação gratuita. Portanto, não perca tempo, venha conferir as novidades da Agropet, o melhor em saúde animal.